Hoje nós vamos fazer uma lâmpada de lava. O que é lâmpada de lava? Lâmpada de lava é um tipo de luminária que tem um efeito muito bonito. Ela foi inventada em 1963 pelo Edward Craven Walker. Quando você liga a lâmpada de lava, o calor da lâmpada faz aquecer um tipo de cera que fica no fundo de um líquido e essa cera vai subindo e formando umas bolhas, então cria um efeito muito bonito. Na década de 90 foi o auge da venda desse tipo de luminária e a empresa vendia mais de 800 mil por ano. O legal é que dá para fazer uma versão caseira que tem um efeito muito bonito e dá para explicar várias coisas sobre ciências. E você pode fazer aí na sua feira de ciências também. Para fazer a nossa lâmpada de lava, nós vamos precisar de... Água Antiácido efervescente Óleo Um vidro grande Uma lanterna Um pote de plástico Colante Além de pôr colante na água Agora a gente vai pegar um vidro grande, pode ser qualquer vidro que você tenha. Quanto mais alto ele for, mais bonito fica o efeito. Pode ser uma garrafa pet também. E a gente vai colocar aqui um pouco de água. Pode ser aproximadamente uns dois ou três dedos de água. Agora a gente vai completar o vidro com óleo. É só ir colocando óleo, pode colocar sem medo. A hora que a gente coloca ele acaba misturando um pouco com a água, mas é só deixar em repouso alguns minutos que ele vai separar as duas camadas. Bom, a gente já colocou a água e o óleo. O óleo está um pouco misturado com a água, então a gente vai deixar descansando aqui alguns minutos para as duas camadas se separarem bem. Enquanto isso a gente vai preparar a base para a gente colocar esse vidro. E essa base a gente vai colocar uma lanterna aqui dentro para iluminar o vidro. Primeiro a gente vai fazer um furo com a serra-copa. Agora a gente vai fixar essa lanterna aqui do lado de dentro. Para a hora que a gente colocar o vidro aqui em cima, a lanterna poder iluminar. Bom, nossa base já está pronta com a lanterna. E agora a gente vai colocar aqui... Bom, primeiro eu vou acender a lanterna. Está acesa. E a gente vai colocar o vidro com a água e o óleo aqui em cima. Vamos torcer para que ele não despenque daqui. Bom, para ele não correr o risco de cair aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui para ele não escorregar. Alguém pode estar perguntando o que é essa rolha aqui no vidro, né? É que esse vidro ele tinha um furo aqui, então a gente colocou a rolha, tá? Não tem nada de especial nessa rolha não. Era só realmente para tampar o furo. Agora a gente vai fazer a lâmpada de lava funcionar. A gente já ligou a lanterna aqui, ela já está iluminada. E agora, para ela começar, a gente vai colocar aqui um comprimido de antiácido efervescente. Então vamos colocar e você vai ver que reação legal. Por que o óleo está em cima e a água está embaixo? Porque o óleo é menos luz que a água. Isso, então o óleo ele é mais leve, então por isso que ele flutua sobre a água. Esse efeito que a gente está vendo é porque o comprimido de efervescente, na hora que ele entra em contato com a água, ele começa a soltar gás carbônico. Esse gás carbônico são bolhas de gás que ele vai tender a subir. E quando ele sobe aqui, ele vai levar um pouco da água também junto. Então ele vai subindo aqui no óleo. Na hora que ele chega aqui em cima, o gás carbônico se desprende e a água volta a descer. Então a gente tem esse efeito aqui. Agora a gente colocou no lugar escuro, vamos fazer aqui no escuro, para ficar mais bonito ainda. Olha só. Vamos colocar dois comprimidos agora. E aqui nós fizemos uma outra versão com um vidro diferente e com um corante vermelho. Olha só. E aqui nós fizemos uma outra versão com um corante vermelho. Se você gostou da nossa experiência, já deixe seu like e se inscreve no canal. É só clicar aqui embaixo e depois clicar no sininho. E fique ligado para mais experiências no... Ciência em Família! E aí